Como declarar meus fundos imobiliários no imposto de renda? Aqui no canal a gente tem uma série chamada Rapidinha com 1% onde eu faço vídeos curtos e diretos. Eu tô dedicando esse quadro agora pra vídeos sobre imposto de renda, tá? Então se você tem qualquer dúvida, tem uma playlist somente com esse quadro aqui no canal. Meu nome é Antônio, aqui do 1% Investidor, e nesse vídeo eu vou te mostrar como declarar todos os fundos imobiliários que você tinha no ano anterior, tá? Mas antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo novo que sair por aqui, tá? Seguinte, como sempre, de uma forma bem direta, os fundos imobiliários você vai declarar lá no programa da Receita Federal na aba Bens e Direitos, tá? Tá aparecendo na tela pra você aí também. Então você vai clicar ali em Bens e Direitos e depois vai aparecer uma tela pra você preencher, né? Você vai clicar em Novo e vai aparecer alguns campos. Primeiro campo, o campo do código, tá? O código dos fundos imobiliários é o código 73. Vai aparecer fundo de investimento imobiliário. É importante eu dizer aqui que o que você vai declarar aqui é somente o que você tinha no último dia do ano anterior. Então você vai declarar os fundos imobiliários que você tinha em 31 de dezembro de 2020. Ah, Antônio, mas eu vendi alguns fundos imobiliários no dia 10 de dezembro, e agora? Aí você vai declarar a venda desses fundos imobiliários. E isso eu vou te explicar em outro vídeo. Nesse vídeo eu tô explicando somente como declarar a posse daqueles fundos imobiliários que você tinha no último dia do ano anterior. Então, primeiro campo, você vai colocar o código 73. Embaixo, no campo titular ou dependente, você vai colocar se esse fundo imobiliário é seu, no caso você que tá fazendo a declaração de imposto de renda, ou se é de algum dependente. Então, por exemplo, ah, eu declaro meu filho como dependente, e meu filho investe em fundos imobiliários também. Então é você que vai declarar os fundos imobiliários que ele tem, e você vai declarar no campo dependente. Embaixo é a localização. Então, no caso, localização 105, que é a localização do Brasil, né? Fundo imobiliário brasileiro. Em outro campo do CNPJ, ali você vai colocar o CNPJ desse fundo imobiliário. Então, por exemplo, ah, eu invisto no fundo imobiliário LZR11. Bota no Google ali, cara, CNPJ LZR11, e você vai colocar o CNPJ dele. Agora, na discriminação, presta atenção, você tem que preencher da seguinte forma, tá? Você vai colocar a quantidade de cotas, tá aparecendo um modelinho pra você aí, né? Mas você vai colocar a quantidade de cotas, por exemplo, 100 cotas do fundo imobiliário, e aqui você não vai colocar o código do fundo imobiliário, você vai colocar o nome e o código, os dois. Então, por exemplo, o LZR11, você vai colocar Alianza Trust Fundo de Investimento Imobiliário barra a LZR11. Depois, você vai colocar de novo o CNPJ desse fundo imobiliário, adquiridos na corretora. A corretora que você adquiriu, por exemplo, Clear, Rico, XP Investimentos, com o valor total de aquisição, XXX. Então, você vai colocar o valor que você pagou nesses fundos imobiliários, a taxa de corretagem da corretora e também a taxa da B3. Se você investe numa corretora que é gratuita, por exemplo, a Rico, a Clear, a Toro Investimentos, não vai ter taxa de corretagem. Mas terá a taxa da B3. A B3 cobre uma taxa também de R$0,02, R$0,03. É bem pequena. Mas você tem que somar essa taxa no valor total de aquisição também. Ali embaixo, em situação em 31 de 12 de 2018, em situação em 31 de 12 de 2019, é ali o que você tinha declarado nos anos anteriores. Então, é só uma discriminação ali. Só está te mostrando o quanto você tinha nos anos anteriores. Então, é assim que você vai declarar a posse dos fundos imobiliários que você tinha em 31 de dezembro de 2020. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que você tenha gostado. E até o próximo.